Boa tarde Cláudio, boa tarde especial para o Gilson, seja muito bem-vindo Gilson a nossa transmissão e para todos os nossos internautas ligados aqui na CBV TV, vamos começar confirmando a equipe mineira como vem em Minas Gerais para este confronto contra São Paulo com a líbero número 7 Maria Isabela, 6 Thaís, 11 Karen, 1 Roberta, 10 Mayra, 3 Amanda e a número 8 Gabriela Pontes, São Paulo entra em quadra com a líbero número 1 Júlia, a 2 Diana, a número 8 Maria Eduarda, a 12 Jaqueline, a 4 Tainara, a 5 Juliana e a número 10 Gabriela Eduarda. Perfeitamente, daqui a pouquinho a gente dá um atualizado, o WhatsApp bombou agora né, a partir do momento que os internautas que estavam acompanhando o jogo anterior entre Mato Grosso e Tocantins, perceberam o final da partida, o pessoal de Minas e São Paulo agora tomou conta aqui do WhatsApp e a gente vai então já já dar uma atualizadinha aí, mas o que vale mesmo é o início do jogo, tudo pronto para começar a partida, você já deu uma pincelada Gilson, mas tem ou não tem favorito? Pelo que você anotou, observou, filmou, estudou das equipes? Olha, nesse jogo, nesse momento não tem favorito, São Paulo está com uma equipe mais alta, nós até brincamos que a estatura, existem equipes altas, mas a estatura de São Paulo é uma altura monstruosa, porque todas as meninas são bem altas, mas o time de Minas está bem entrosado também, então vai ser uma boa disputa. E o primeiro ponto é de São Paulo, hein? Eu peço até desculpas para os amigos internautas, devido a oscilação da internet aqui em Saquarema, aquela questão do ping, né, que está muito alto, a taxa está em 700, 800, a gente teve que baixar a qualidade do vídeo para poder evitar travamentos. Chegamos a um consenso que é melhor ter uma qualidade um pouco menor do vídeo, sem travamentos, do que ter uma qualidade alta com travamentos, né? Foi a opção que nós tivemos que tomar aqui numa reuniãozinha rápida com a galera, e eu tenho certeza que o amigo internauta vai compreender, a qualidade não é a mesma dos outros dias, mas pelo menos estamos procurando evitar travamentos. São Paulo começa na frente com 2 a 0, hein? Saque fica na rede e agora comemora o time de Minas. E as duas equipes vibrando bastante. É uma forma até de tentar mostrar, passar para o adversário uma certa confiança, né? Sim, até porque é uma partida importante. A terceira rodada, ela é super decisiva. Principalmente porque pegam os primeiros segundos e a disputa de quem você vai pegar pela frente. Porque aqui em Minas, o vencedor dessa chave pega o segundo da chave do Rio Grande do Sul, e o vencedor, e o perdedor pega o segundo da nossa chave com a Santa Catarina. Então, a disputa está bem acirrada para ver a sequência da competição. Olha, a batida ali na diagonal, a defesa atrás do time paulista, largadinha, estava atenta na cobertura lá, Maria Isabela. O levantamento chegou ali na saída de rede, e o ponto de São Paulo, que marca o terceiro ponto, fazendo 3 a 2. São Paulo abriu 2 a 0, Minas empatou, e agora São Paulo de novo na frente, 3 a 2. Você pode mandar um WhatsApp para a gente aí, 2199-787-4247. Mais um ponto de São Paulo, hein? A torcida aqui no ginásio, como é que está, hein? Está meio dividida, né? Eu estou sentindo aqui embaixo, Claudio, muito mais torcedores paulistas, digamos assim, do que mineiros, né? Então, acho que está uns 60, 40 aí, mais ou menos. Ou estão gritando mais alto, né? É, mas tem uma família que está aqui torcendo para São Paulo. Como hoje também chegaram, chegaram, né, os fios, a mãe da Milena, os fios da Bruna. Então, a torcida está aumentando aqui no Sacoarema, a partir de hoje. Claudio, se você me permite fazer uma pergunta para o Gilson. Hoje nós discutimos, Gilson, durante a transmissão, se a camisa do outro lado da quadra pesa. Por exemplo, Minas Gerais vêm enfrentar São Paulo, sabendo que São Paulo é o maior campeão da competição. Isso pesa no psicológico das atletas? Um pouco, Tiago, mas eu vejo que nessa categoria, como elas não se enfrentaram ainda, é a primeira categoria de Campeonato Brasileiro. Isso não faz um diferencial tão grande. Até porque são meninas que, no Campeonato Brasileiro de Seleção, é a primeira categoria. Mas elas já estão jogando o Brasileiro Escolar, as Olimpíadas Escolares da Juventude. E elas já se encontram, o Minas fez a final com o Rio no 15 e 17. Então, assim, elas já estão acostumadas com isso. Então, não vai pesar tanto assim, não. Nas equipes Sul e Sudeste. Olha aí, mais um ponto da seleção de Minas Gerais. O jogo está equilibradíssimo no comecinho. Placar 5x5. Gol, Minas. A vitória é nossa. Beijo, Júlia, Thaís e Sara. Representando bem o Belândia aí. Está dizendo aqui o... Ponto do Minas Gerais. Ponto do Minas. Se esforçou lá, Maria Eduarda não conseguiu pegar a bola. Minas Gerais virando aí, ó. 6x5. A temática do jogo vai ser essa. Ponto a ponto, um detalhezinho, a diferença de tudo vai ser um detalhe. Esses gritos que você ouve aí, das meninas, é o Chiqueirinho. Nosso microfone ambiente está aqui embaixo. Então, o Chiqueirinho agora é de Minas. Mas quando virar daí é São Paulo. Por isso que vibra bastante. Aí você escuta esses gritos aí. Agora eu entendi por que esse microfone está pendurado aqui na parede. É, microfone ambiente. Eu tinha visto e até ia comentar. Foi interessante. É porque a gente costuma abrir e fechar o nosso. Fica assim, né? Não tem microfone ambiente aí e tal. Para poder captar o som do ginásio. E eu não sei não se amanhã a gente não vai colocar um lá na arbitragem. Porque hoje teve alguns lances polêmicos e tal. Eu estou querendo amanhã colocar um lá na arbitragem para a gente pegar também quando o árbitro se comunicar com as atletas. Se pudesse, seria interessante como nós fizermos lá no Sadoldor de Muitos de Norte. Não, o microfone está aí. É só a gente instalar. Vamos ver aí se o Jandré autoriza. Sete a seis na frente em Minas Gerais. São Paulo sacou. Vem a largada. O fila do bloco. O ponto de Minas Gerais. É a primeira parada técnica. Vou dar uma atualizada no WhatsApp aqui porque senão vai começar a acumular. Que o negócio aqui está bombando, hein? Isabela Beirigo, Líbero de Minas Gerais, joga muito. Vamos aqui a mais um. Vai São Paulo, estamos torcendo por vocês. São feras, meninas. Vai Di. Muito bem. Família toda da Di lá assistindo o jogo. Torcendo por ela e também pela equipe de São Paulo. Abraços para a Sara. Estou com saudades. A da Cimã. Vamos pegar Minas. É isso aí, Mirtes. Vamos que vamos, Minas. Outro aqui. Acabando de chegar. Thaís, a melhor oposta. O Belândia. Thaísão. Vamos ver aqui mais. Mais um recadinho. Vamos lá, Minas. Força. Júlia Moreira de Minas Gerais. Estamos com você, Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais. Que beleza. Daqui a pouquinho a gente coloca mais alguns recadinhos aí. Oito a seis. São dois pontos de vantagem. Minas Gerais chegou na primeira parada técnica. Na frente. São Paulo. Começou vencendo. Minas empatou e passou agora. Saco foi bom. Chegou lá na mão da levantadora Paulista. Abriu uma saída de rede. Chegou a Gabriele. Para marcar o ponto. Tira um de vantagem. Marca o sétimo ponto de Minas Gerais. Aliás, o sétimo ponto de São Paulo. Minas Gerais tem oito. E o Gilson, Cláudio, que já tem o confronto de amanhã confirmado. Que é contra o Pará, né? Até poderia fazer uma pergunta para o Gilson. O que esperar dos confrontos? É. Um confronto certo é Paraná e Pará. O outro é Rio de Janeiro e Mato Grosso. E aí, o adversário do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina sai dessa partida aqui. Vão ser... Eu tenho comentado assim com as meninas. Cada jogo é uma final. Até postei hoje no meu Facebook. Cada partida é agora. Cada partida é uma final. Então, não tem assim... Ah, vai ganhar, vai perder. É loteria mesmo. Claro, algumas equipes são mais fortes que as outras. Mas nós não podemos dar chance ao azar. São as oito melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Já garantiram vaga no ano que vem para a Divisão Especial. Já garantiram a vaga para a categoria aqui do Feminino 0-1 para a Copa Potengi e Lucena. Então, são oito... As oito melhores equipes dessa competição. O Carlos de Itabira perguntou por que o jogo de Minas está atrasado. A culpa é daqui, do meu lado. Paraná e Santa Catarina com 3 a 2 de arrepiar. Com 16 a 14 no tiebreak. Com sets valendo 25 a 22, 25 a 23, 25 a 22 e longos. 2 horas e 43 minutos de partida. Então, Carlos, desculpe. A culpa foi minha de atrasar. E isso é o mundo do voleibol feminino. Quer atrasar o horário? Quer colocar a competição atrasada? Coloca uma partida emocionante feminino que... 2 horas, 2 horas e meia, com certeza. Tá muito bem. Pintou até uma bolachinha aqui, ó. A gente vai narrando e comendo bolacha, viu, gente? Muito bom. Tem que passar, porque... Eu sei o contador. Por isso que eu vim aqui dar uma... Uma... Uma força. É, uma força para trocar aí para o ladinho, que eu sei que ele está... Está cansado. Mas vamos lá. 10 a 10, São Paulo conseguiu um empate. O jogo é emocionante nesse primeiro set. A recepção mineira. A bola colocada lá na entrada de Reino. Chega o bloco. Que esforço fez lá embaixo para pegar a bola. Gabriela foi recompensado com o ataque da Tainara. Ponto de São Paulo. Maria Eduarda se esforçou lá. Pegou a bola de São Paulo. Marcou o décimo primeiro ponto. Está na frente novamente o time paulista. Copa agora de Minas Gerais. Tudo empatado. 11 a 11. Aqui uma correção. A camisa 10 de Minas chama Mayra Ferreira e não Mayara Pereira. 11 para a Minas Gerais. São Paulo marca agora o décimo segundo ponto. Aqui na ficha é Mayra Vitória Ferreira de Souza. Ela usa o nome de Mayra Ferreira. Ou Mayra. Está complicado. Volta de São Paulo. Uma coisa que a gente observou muito, Gilson. Essa nova regra de não poder tocar na rede. Desde o primeiro jogo até agora, inclusive nesse lance. As meninas não se adaptaram ainda a essa nova regra. Você acha que vão se adaptar um dia? E se isso foi bom ou não? Na realidade é assim, Cláudio. Se adaptar, elas vão ter que se adaptar. Tanto elas quanto os hábitos. Nós temos... Há momentos que nós temos que ter paciência um pouco. Porque os hábitos estão acostumados a uma relação mental. Antes era a rede para o dia. Até reorganizar... Eu brinco com eles. Até reorganizar o HD demora um pouco. Mas elas vão se acostumar. O ruim é que elas não pegaram antigamente com a regra válida do toque. Elas nunca jogaram. Elas nunca jogaram com esse sistema. Se é válido ou não... Havia alguns lances antes que ela ficava até feia. O toque na rede antes da regra antiga. Tocou na rede a rede. É claro que há momentos... Hoje até eu... Eu comentei, conversei, né? Conversando no meu jogo contra o árbitro. Teve um lance da ponteira de Santa Catarina. Que na hora dela virar, bateu com o cabelo da rede. Mas aquele lance, ela não estava participando da ação. Então a orientação que eles recebem é que essa bola... Você não para o rali. Porque senão vai ficar muito parado o jogo. E se é uma regra para tentar fazer com que o jogo fique mais curto, para a TV... A todo instante, qualquer toque for rede... Aí não vai ter jogo. Então o cabelo não vale? Vale. Mas o que aconteceu? Eu acho que foi a Amanda... Na saída ela atacou e foi para fora. A ponteira de Santa Catarina caiu de bloqueio e virou. Só que essa bola já estava lá na parede. Então essa é uma bola que a bola não... Ela não está participando da ação. Então nessa... A orientação é nesse lance não considerar como toque. Mas bateu... Ela está bloqueando. A bola está na ação. Ela é encostar e é rede. A todo instante é rede. Maravilha. 15 e 13. São Paulo na frente abre dois pontos de vantagem. E agora nós tivemos uma alteração na equipe paulista. Entrou a número 7 Paulina e saiu a número 2 de ano. Olha aí a recepção mineira. Vem a diagonal bem defendida atrás. Uma lagadinha, mas estava ligada a Gabriela. O ataque de trás da Marisa Bela. Pode trabalhar a bola. São Paulo. Na colocadinha, meio despretensiosa, inclusive, da Tainara. 16º ponto de São Paulo. Vamos para o segundo tempo técnico. E o WhatsApp está bombando aqui. Se eu não atualizar, não vai dar para chegar nem na metade. A família Lira já está de plantão aguardando a equipe do Maranhão e a Yasmin Lira. O pessoal do próximo jogo já se conectando aqui. Ótima decisão para evitar travamentos. Bem melhor assim. Gente, parabéns. Ano passado a transmissão foi ótima. Mas esse ano está profissional, hein? Sensacional. Eu é que agradeço aqui em nome da CBV TV, do Jandrei, do Neuri, enfim. Do Toroca. Aos amigos aí que participam. Isabela, seus amigos torcem por você. Isabela Beirigo, líbero de Minas Gerais, joga muito. Gol, Minas. Vamos aqui. Coloca a Júlia. Estamos aqui na torcida pela Thaís, Júlia, Sara e todas da seleção mineira. Thaísão a melhor. Coloca a Júlia. As alturas de algumas jogadoras estão acima do Real. A Jéssica é grande, mas não tem 2,4. Maior, como o Gustavo, que tem 2,3. Só que a Júlia, a Jéssica, aliás, está em crescimento. Tem uma foto dela aqui, que ela está menor do que o Gustavo, mas a Jéssica está em crescimento. Na avaliação que foi feita aqui, deu 1,98. 1,98? Mas foi passado aqui para a ficha 2,4. 2,4, é, mas deu 1,98. Eu estava conversando com o pessoal da avaliação. Mas mesmo assim ela é a mais alta, né? É a mais alta, disparada. 16,13. Bom ataque. Está no ar aí. Foi para fora. Foi para fora o ataque de São Paulo. 14º ponto de Minas Gerais. 14º ponto de Minas Gerais. Substituição aí na equipe mineira. Exatamente, Claudio. Vai entrar a número 4, Júlia, para a saída da C. Thais. E também vai entrar a número 2, Imery, que sai. A número 8, a capitã da equipe, a Gabriela Pontes. Estão pedindo a Sara para bloquear, que ela bloqueia muito. Bela para fora, ponto de São Paulo. Mais um ponto de São Paulo, 17,14. O jogo é quente, o jogo é disputado. Vai sacar a Tainara. E Minas não pode desabrir tanto, porque, como a diferença é grande, fica mais complicado de encostar. Principalmente que está chegando a reta decisiva, a reta final aí do sete, né? Terceiro estágio, né, Júlia? Até o terceiro estágio, realmente. Perto dos 20 pontos é uma fase crítica. E aí o décimo oitavo, hein? 18,14. Por isso que a Mirtz para o jogo, vai chamar o time de Minas Gerais para conversar ali. Desouvi-la. É que vocês estão indo no bloqueio, assim? Eu tenho que dar a distância aqui para entrar com o braço lá. Agora vocês estão enfiando o trabalho lá. Então tem que ter calma, tem que ter calma. Eu não posso fazer as coisas estampanadas. Nós estamos aceleradas demais e não está tendo tempo de raciocinar. Tem que raciocinar, moçada. Vamos organizar. Canta a rede. Canta a rede. Eu já dei atenção que estava aqui para ouvir. Saca tudo. Primeiro. Bora, gente. Bora, gente. Está aí, portanto, Cláudio, a técnica Mirtz Santo da equipe de Minas Gerais. Alguma coisa a dizer da ponderação da Mirtz aí, gente? Eu ia confirmar perfeito o comentário da Mirtz, a orientação da Mirtz. É que essa é uma das coisas que nós também temos que controlar nas meninas. Essa questão da ansiedade, a adrenalina vai a mil e realmente foi o que ela falou. Nós estamos muito acelerados e aí a postura do bloqueio. E você não pode entrar em uma postura errada contra um ataque forte como o de São Paulo. E na equipe de São Paulo, Cláudio entrou a número 6, Kênia, que está no saque. E também a número 9, Lohaina. 18-14. Ataca o time de Minas. Bola boa. Bola boa na quadra de São Paulo. Lá no fundo, São Paulo cobriu o lado direito, deixou o fundo vazio. É, o São Paulo agora fez a inversão do 5 e 1. Quinto ponto, Mineiro. Três é a vantagem. Saco foi bom. Bola chega lá na saída. Bloqueio e Mineiro pega. Bola passada de graça agora. Maria Isabel chega lá na saída do verde. Pro ataque, Mineiro no contra-ataque. O ponto foi marcado. Pela jogadora Kimberley. Décimo sexto ponto de Minas. Como vibrou a Kimberley. Técnico de São Paulo pede tempo. Eu peço um... Vamos ouvir lá o Thiago lá com o treinador. Se complicar, galera, se complicar, busca, busca uma largada centralizada. Fechando pra três, beleza? Não busca as bolas nos correspondentes atrás do bloqueio, porque estão jogando ali embaixo. Aquela bola da Juliana fechando lá pra paralela é boa e fecha a bola pra três, beleza? Agora é ter o controle ali que nós já estamos tendo. Não perder a recepção e fazer a saída de bola com segurança e vir forte. Forte de cima da bola. Vai! Um, dois, três, dois, 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 dois. corrigido aqui. Coloca pra fora. De graça o ponto pra equipe de São Paulo. E comemora bastante o 19º ponto do ataque da Roberta. Aí, nessa bola ali, a Mites deu uma chamada de atenção que realmente, uma bola que teria que colocar com segurança e a Roberta meteu lá pra fora. Boa, Saga Bide, São Paulo, estamos na torcida. Amamos você, Cristina e José Luiz. Olha a pancada, pegou embaixo da bola, mandou por cima agora a Lohaina. Ponto de Minas, 17º, 17, 19. É ali, ó, degrau, degrau. Não tem moleza, não. É, mas não é hora de sacar na rede, né, Amanda? O time tá precisando buscar, 20 a 17. E agora entra a número 2, Diana, e sai a 7, Paulina, na equipe de São Paulo. Tem gente já esperando com expectativa o jogo do Maranhão, hein? Galera já esperando e e tirando aí, mandando seu recadinho no WhatsApp. Atacou a Roberta. São Paulo tem o contra-ataque. De novo pra Roberta. A cobertura chegou. Levantou a Quênia. De novo, agora fica na rede. Ficou na rede. A Lohaina. Ela que é a Lolo, né? E na equipe de Minas Gerais vai voltar para a quadra a número 8, Gabi. E também a número 6, Thaís. Jogo mais disputado hoje para a Seleção Paulista. Aguenta o Wilson. Pai da Juliana Oliveira. Camisa número 5. De novo, mandou pra fora a Lolo, hein? A partir de agora todos os jogos vão ser bem disputados. Aí o pessoal aí da internet vai se preparando. Todos os jogos vão ser emocionantes. E o técnico Carlos Augusto mexeu na equipe novamente. Colocou em quadra a número 4, Tainara. E também a número 12, Jaqueline. É, assim voltou a formação inicial e desfez a infiltração. Bom, a São Paulo um time tão forte quanto comentavam. Minas está de igual para igual. Estão dizendo, estão colocando aqui. Concorda, Gilson? É, o jogo, como eu falei, quando você perguntou qual era o favorito, não tem. Nessa, nessa disputa, nessa fase da competição, não tem, assim, não dá pra chegar e falar assim, ah, não, São Paulo é mais forte, Minas é mais forte. as duas equipes estão bem focadas, vão fazer uma partida emocionante e o vencedor vai sair nos detalhes, quem errar menos, quem taticamente jogar de forma adequada. E nós tivemos uma alteração na equipe mineira, saiu a número 1, Roberta, e entrou a Maria Cecília, a número 12. A Luana, a Rafael e a mãe na torcida pela irmã, Gabi. 20 a 19. São Paulo vem pra cima. É, curou. Maria Isabela, a bola que não pode curar, não pode errar. Ponto de São Paulo, 21 a 19. Uma característica ruim para as atletas da bola, no caso, é isso. Você molhou um pouco, ela fica, fica um sabão. então tem que entrar com uma postura mais fechada, mais firme para conseguir colocar essa bola para cima. Manda um beijo para a Mirz, estou com saudades, diz aqui a Marina Pereira. E voltou para a quadra, Cláudio, da equipe mineira, número 1, Roberta, e saiu a 12. Maria Cecília. Taizão roda tudo para cima, Minas, vai que vai, e o nome é Maíra, não é Maíra não, é Maíra, me mandaram aqui. Então beleza. 22 a 19, tempo solicitado pela Mirz, São Paulo abriu mais um pouquinho ali no marcador, hein? Mandamos toda a positividade a Mato Grosso e abraço a Júlia Maia que foi a minha atleta também. Diz aqui o Guilherme, treinador da Líbero, Paula Cavazin do Mato Grosso, ligados aqui na CBV TV. Vamos ouvir a Mato Grosso. Eu vou despliceir, o que vai acontecer é engolir a bola. Toda bola que passar, eu tenho que ir contra ela. Pra quê? Pra amortecer o impacto da bola. Pra isso, eu tenho que ter consciência, eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito. Tá aí, portanto, Cláudio, a bronca da técnica Mites pra cima da equipe de Minas Gerais. Primeira questão da atacante. A Mites falou, deu a orientação perfeita. Pra cima do bloqueio da Diana, com a altura que ela tem, se você for mole, ela vem engolir. e aí a outra orientação pra Bela, pra Líbero. Tem que entrar firme, consciente, porque essa bola escapa e espirra. Thaís Cubana, Paloma e Duda. César na veia. Pensando pro São Paulo, evidentemente. 22-19. Vem a equipe de São Paulo. Pegou embaixo lá, Marisa Bela. O ataque na ponta da Roberta. Que pancada e que defesa agora da Marisa Bela, hein? De novo. Agora passou a bola da Tainara. Ponto de São Paulo. Ponto de São Paulo. 23-19. Um grande jogo, hein? Vamos, Minas. Vamos lá, Roberto. Amanda. Thaís, vocês jogam muito, Minas. Que jogão. 23-19. Colocou pra fora agora a Roberta. Foi buscar ali a paralela. Não pegou na quadra. É set point pra equipe de São Paulo. Imprimiu um volume de jogo maior no final do set a equipe paulista agora. bola no meio. Fala no meio. tentar liberar as pontas e as extremidades. e se jogar muito fechado aí com as centrais correm o risco de não conseguir passar a bola. E o Rio Grande do Norte, Maranhão, tem chances de passar de fase? Não, infelizmente não. Não, infelizmente não. Não porque... Tem chance de não cair, né? Não, na realidade, pela nova, pela nova, pelo novo regulamento, os oito primeiros permanecem na divisão especial. Os quatro últimos, mais os quatro primeiros da segunda divisão, vão compor a primeira divisão do ano que vem. Os oito da segunda divisão compõem a terceira divisão. E os três últimos da segunda divisão, em 2016, não participam, então, das competições oficiais. O Carlos de Itabira está dando uma conectada aqui no WhatsApp, pedindo para pôr a Sara para bloquear, que ela bloqueia muito. É para Mirtz, Mirtz, coloca a Sara. Família do técnico de São Paulo, Carlos Noia, torcendo muito pela equipe, parabéns pela transmissão. Hoje está ótima, sem travamentos. Essa decisão de baixar o ping foi perfeita. Dá para ver que todo mundo que está assistindo está acompanhando, não está travando, está perfeito. Nós estamos aqui com 700, 780, 800 ms. O ideal é 100, 200. Então, quanto maior, mais travamentos. Aí a gente tem que baixar a qualidade. Se tivesse ali 100, 200, a gente podia transmitir aqui com qualidade HD. Infelizmente, não está podendo. Mas um dia, quem sabe, já está melhor. Nossa, vindo aqui, por isso que eu fiz questão de vida, porque, como eu brinquei, né? Lá, quando nós pegamos o osso duro, eu estava lá, deixa eu me deliciar o filé mignon. Pois é. O Lula prometeu há uns 10 anos, até mais, né? Quando ele assumiu que teria internet para todo mundo de boa qualidade no Brasil, mas, infelizmente, até agora não cumpriu. Chama a Kimberley e a Maíra para a entrevista. Reage, Minas. Pedido aqui do internauta. Põe a Sara para jogar. Ela joga muito. Eu não vou conseguir atender todos os WhatsApps aqui, não. Família Manancial de São Paulo, torcendo pela Gabi, 10, te amamos, Gi e Roberto. Jujuba Gobs, Thaís Pinheiro e Sara Santana, melhores do Brasil. Beijo das meninas do SESI, de Uberlândia. Vai, Minas. Vamos, São Paulo. É isso. Senta o braço, Tainara. Bora, São Paulo. O SAC de São Paulo com a Jaqueline. Bola voltou, a Jaqueline levantou. A Júlia Moreira. Tentou colocar ali na ponta. Primeiro ponto é de Minas Gerais. Passou o 10 de treino, passou o 10 de treino. Bola colocada ali em diagonal, defesa atrás da Jaqueline. Na ponta. Roberto soltou o braço, toque na rede. É isso aí. Segundo ponto é de Minas Gerais. Direto, hein, ó. Veja esse Mineiro aí, ó. 3 a 0. Minas Gerais buscando a reação. Neste segundo sete. Primeiro deu o São Paulo. 25 a 19. Olha o ponto direto de novo. Em cima da jogadora Juliana, hein. Como eu tinha comentado com você, Claudio, ó o placar. 4 a 0, Minas. O cara já interrompe. Não dá pra dizer um favorito pra essa partida. É o que eu falei lá, meu. Tá no gás, ganhamos certo. Qualquer insegurança. E aí meteu uma bola de cheque no meio da rede. E toda travada pra bola. Viu? Tem que ir gritando naquela bola e dar no meio da quadra. Agora nós estamos pagando o preço. Estamos precisando controlar de novo. Beleza? Controla de novo. Vai passar, Dudá? Vai passar? Então volta na original lá, centraliza a Júlia. E vamos seguir essa bola. Ele joga, ele joga, ele joga, ele joga, ele joga, ele joga, ele joga. Tá aí, portanto, o técnico Carlos Augusto, da seleção de São Paulo. Beijão da Emelie e da Yasmin, Thaís Cubana, bora, virar. 4 a 0, Minas, neste segundo sete. Primeiro sete, deu São Paulo, 25 a 19. Foi bom, em cima da Júlia. Bola na porta, vem a Lagadinha, largou também a Diana. O ataque pelo meio, pega a Júlia Moreira. Para a fita, não passa. Quarto ponto, Mineiro. E no erro de Minas, primeiro ponto de São Paulo, no segundo sete. Também vou cornetar a levantadora de São Paulo, só coloca a bola na saída de rede. Eu sento pela Juliana Oliveira. 4 a 1. Bola por cima. Pega lá, Maria doada. Pancada da Juliana. Ponto de São Paulo. Segundo ponto. Eu vou discordar dessa cornetada. Porque ela tá distribuindo bem pra... Tá fazendo uma boa distribuição. Ela poderia até usar mais central. Coloca a Di pra entrevista. Vamos, São Paulo. São fora as meninas. Não param as mensagens aqui. Tá entupindo o nosso WhatsApp aqui. A gente não consegue atender. Vamos deixar mais pros intervalos aí. Senão... Vamos acompanhar muito o jogo. Saque, Mineiro. Pisou na linha? É hora pra pisar na linha também, hein? Sacando a Diana. Que saque da Diana, hein? Bola vem de graça. Ela levantou. Ela passou. Olha, ataque da Gabriela. É ponto de São Paulo. Chega no marcador, hein? Quarto ponto de São Paulo. Será que ela tá jogando com ponto ali, Claudio? Eu tinha acabado de comentar de ela usar a central e... Realmente, tem que fazer a central e jogar. E em relação ao saque, essa posição que ela sacou ali, nós chamamos de zona de conflito. Porque ela fica bem no meio das duas passadoras. Ela não sabe quem. Por mais que nós treinemos que... Quem vai pra fora, faz a recepção. É uma zona de conflito. Gera uma dúvida. Então... Quando tá bem treinado, essa bola não se perde. Vamos dar um beijo pro César e de Uberlândia. Tá aí, tá mandado o recado. Não voltou a bola. Ponto. De Minas Gerais, 7 a 4. Minas Gerais na frente. Vai, 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 vai. Boa bola. Tainara soltou o braço. Ponto de São Paulo. 7 a 4. 7 a 5, né? O placar lá não mudou ainda. O placar lá não mudou ainda. O pessoal do Banco de São Paulo já chamou a atenção dele, a fisioterapeuta ainda já orientou. Porque cometeram muitos erros aqui, viu? Nem qualquer deu agora. No jogo do Paraná eu não observei. Tive a impressão que teve lá um errinho lá, mas... Em quatro partidas, o pessoal do placar se perdeu. Começou tudo com um problema elétrico. Que causou uma pane lá. Depois... Foi aquela pecinha, né? 7 a 6. São Paulo chegou no marcador, hein? Bola passada. Pode trabalhar. Júlia Moreira levantou de costas. Fica no bloqueio. Juliana, ponto de Minas Gerais. Oitavo ponto. É a primeira parada técnica. Vamos ver aqui. Esse jogo vai dar minas. Uberlândia toda torcendo. Beijos da Aninha Gouveia. Vamos lá, meninas. Soltar o braço. Júlia Moreira fazendo a diferença. Sérgio Belândia. Celeiro de talentos. Gabi. DP 10, Ponte Ama. Pode ser erro aqui da correção do WhatsApp, né? Vamos ver mais. Beijo das meninas de Uberlândia. Daiane fazendo falta para essa seleção mineira. O recado chega. Nessa seleção faltou a Daiane e a Diani do César e Uberlândia. Beijo, Mirtes. Da próxima vez, vê se escolhe melhor. E o pessoal dá umas cornetadas mesmo aqui. Bora, 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 bora. Bora, bora. E aí, voltando o jogo, galera. Vai, vai, vai. Vai dar São Paulo com certeza. Só que se quiser botar o nome aqui, fica mais fácil para a gente ler o recado. Fala, voltou. E a pouco, Mineiro. Tudo começou no bloqueio. Nove a seis. Na frente. A seleção de Minas. No primeiro sete começou na frente. Permitiu a reação, a virada, né? De São Paulo. E depois São Paulo desgarrou no marcador. Agora Minas não está permitindo. Pelo menos até aqui. Nesta primeira fase aí do sete. Sacou na rede. Sacou na rede. A jogadora Kimberley. É, mas devolve a gentileza à Juliana. Cláudio, e lembrando os nossos internautas que estão acompanhando essa partida entre Minas Gerais e São Paulo, ainda teremos Maranhão e Rio Grande, no Norte, fechando esta terceira rodada desta quarta-feira, dia 25. Maravilha. Dez, sete. Gola fora. Mandou para fora, Maíra. Gabriela e vai para o saque. Bloqueio de São Paulo. A bola voltou. Não caiu ainda, hein? Toque na rede. Fora do lance, inclusive, parece, né, Júcio? Não, não. Ela estava participando, porque foi logo após o bloqueio ali. Aí foi o contra-ataque. A bola ainda está no rali. Ela está ali perto da rede e está sendo disputada. Aquela relação é que a bola estava vindo aqui na parede. Por isso que não estava no lance ali. Ela estava perto. É uma diagonal para dentro da quadra, hein? Dentro da quadra, a mineira é ponto de São Paulo. Nono ponto. Lá no fundinho de Minas abriu a Midsa. É, os nossos auxiliares são os nossos ombros, porque como não dá muitas vezes para descontar ou falar mais forte com as meninas, eles ouvem o nosso desabafo. Os auxiliares do Paraná chamam ele de El Carecone. Eu achei que ele tinha achado o Rungos, que pegou o apelido agora. Pegou, pegou. Ele gostou. É o novo visual do Luiz. É o Luiz. Mais um ponto de São Paulo no bloco, hein? 11 e 10. Olha aí o replay, ó. Socou o chão. E agora a arbitragem vai advertir a equipe de São Paulo. E o segundo árbitro, o senhor Raimundo Júnior, do Rio Grande do Norte, também advertiu aqui o banco mineiro por conta de muitas reclamações. É, a Maria Eduarda comemorou de forma muito a sincrona, né? Chegou lá na ponta, desviou no meio do caminho, a ponta da Tainara. São Paulo empata o jogo. Chega 11 a 11, Gilson. A questão do vibrar é até, por vibrar voltado para a equipe adversária. Essa é a questão do fair play, da ética do jogo. Essa é a noção do que eu estou fazendo. Uma bola dessa está fora. Olha a sua altura, ela não sentava. Por isso eu jogo em caixada. Essa bola em pé, eu tenho como saber se a bola está fora. Agora eu jogo em pé, eu tenho que entender, mas eu tenho que ter essa noção. E nós continuamos errando, sonhando, gente. Vamos nos organizar. Nós paramos de falar, paramos de marcar. Elas pegam a bola alta. Porque tem que parar e atrasar. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. Está aí, portanto, a técnica da equipe de Minas Gerais. Contra o ataque de alcance alto Foi o que a Mitz falou Dá um tempo Ponta 1 para poder saltar Se saltar junto com a sua atacante A hora que você está pensando em cair Ela ainda está subindo Estamos recebendo um beijo e um abraço Beijo para todos que participam da transmissão Valeu 12 e 11, São Paulo vira Gilson Virou, virou e como eu tinha comentado E a Mirtz, Claudio não vai perder tempo Vai fazer uma alteração Vai entrar a número 5, a Sara Para a saída da número 11, Karen A Sara é central também Foi o que eu comentei Se a Gabi continuar concentrando esse jogo Muito à frente, com pouca distância O bloqueio desse alto Como é o de São Paulo, bem postado Não vai chegar quebrado Mesma coisa agora Veio para paralela O Tócio estava fazendo uma boa marcação Apesar de que eu acho que deu 4 toques Essa bola nem passou na rede Então o ideal aqui nessa formação Seria abrir o jogo Fazer uma China, alguma coisa Para poder fazer a central de São Paulo Correr a rede toda Família Duarte Estou sendo pela Diana Mandando incentivo Vai para a equipe paulista Olha aí, São Paulo começa a abrir Marca o 14º ponto E vai mexer mais uma vez A técnica Mirtz Vai entrar a número 12 A Maria Cecília Para a saída da número 1, Roberto Minas Gerais Eu acredito Virou moda lá em Minas Eu acredito Começou com o Galo Mineiro lá Na Libertadores E agora está passando aqui para o vôleibol 14 e 11, São Paulo abriu Proque na rede Proque de Minas Isso o amigo do canal que observou A Sara fez Atendeu a minha sugestão Ela veio numa China Para poder liberar a ponteira Sem tanto peso do bloqueio Porque esse bloqueio de São Paulo A Diana é um bloqueio muito forte Muito pesado Bom saco É, estava marcada agora A jogadora Tainara E quando bloqueio Ponto é o Mineiro Na opinião de vocês Quem é que se destaca Nas equipes de Minas e São Paulo Os comentaristas podem responder aí Olha, de São Paulo Eu gosto da Da levantadora A Jaqueline Que ela estava aqui o ano passado Ela impõe um ritmo muito veloz Na equipe de São Paulo E a ponteira A Juliana Oliveira A 5 Na equipe de Minas Também gosto muito da Da forma como A levantadora Impõe E a Kimber Que é a oposta Que é uma oposta De boa estatura Então essas duas No meu ponto de vista São as que mais se destacam É claro que A Diana A central de São Paulo Também tem uma boa Postura de bloqueio Mas as que mais se destacam No meu ponto São essas quatro meninas A pergunta foi da Ariane Lá de Belo Horizonte Minas Gerais Descontou um pouco Explora o bloqueio Tira mais um A encosta de novo No placar Minas 14 a 15 São Paulo abriu E Minas reagiu agora Um pedido aqui Para colocar a Sara Pronto Mineiro Tudo igual 15 a 15 Sacou bom É a Jaqueline Colocou lá Uma entrada de rede Para a Juliana Recupera São Paulo Vila Moreira Ataco foi forte Para cima do bloco A bola caiu Na quadra De São Paulo Minas vira E vai para o segundo Tempo técnico Até o Lucrezão lá Se atrapalhou agora Também coitado Está igual a gente aí De fio a pavio Essa você conhecia Ou não Tiago Fio a pavio Está nova para você Também não É nova Essa é para você É velha Que você não conhece O Gilson Acho que é do tempo Do fio a pavio Não é Gilson Sim Sim Mas do levado a breca Acho que não é não Levado a breca também Também Menino muito arteiro Menino levado a breca Levado a breca Exatamente Ou para nós Paranaenses Um piá Ou uma guria Levado a breca É Sabe de nada Hein Tiagão Você é menino novo ainda Que é apenas 28 anos Não cheguei a pegar Esses Tá bom Esses dizeres antigos Daiane é melhor Que a Amanda do Minas Está dizendo aqui A nossa amiga internauta Gabi 10 Manancial na torcida Chamamos Gi E Roberto Vou dar um pente Para a Mirtes De presente Porque ela está descabelada Ela está toda esmoçada Lá o cabelo dela Sim Desse altos e baixos Aí da equipe dela Com certeza Olha A alegria Aí não tem penteado Que se seguirem 17 a 15 Minas Gerais Veio do tempo técnico Ponto 1 Abre 2 Na reta Chegando quase Na terceira estágio Aí do 7 Mais 3 pontinhos Já vamos Para o estágio final Do 7 São Paulo colocou a bola A bola não passou Tainara Tainara Abraços do Pai Mário Para Sara Saudades Itabira Torce por você Sara Vamos Que vamos Minas Tempo do Carlos Noia Vocês ficam pensando No ponto Deixa o ponto acontecer Naturalmente Essa bola precisa Ser um pouquinho Mais tranquila Elas estão fazendo Essa passagem boa lá Estão vindo firme No saque A gente precisa ter Essa consciência De subir a bola No meio da quadra Para poder jogar Com as extremidades E sair forte Essa bola Bora galera Vamos E portanto Mais uma vez O técnico Carlos Augusto Da equipe De São Paulo Sara Paredão Estão dizendo aqui Bloqueio nelas Diana Estamos torcendo Por você A família do Áfio Ponto de Minas 19 a 15 Minas abre agora São Paulo Parou no 15º Ponto Ai Minha Nossa Senhora Ajuda Minas Já está ajudando Minas já virou E passou Ponto Ponto mineiro 20 a 15º 20 a 15º 20 a 15º Estamos conversando Aqui com Com o Gilson Né Tiago Só reforçando a informação Que você deu no jogo anterior Os horários Os horários só serão definidos Depois né De amanhã Os horários de amanhã Exatamente Cláudio Por conta dos cruzamentos Para não cometer Nenhuma injustiça Da última equipe Que jogar hoje Ser a primeira A jogar amanhã Eles vão fazer O fechamento Dos horários E durante o programa De encerramento Da rodada O Jandrei Vicentinho Vai trazer todos os horários E todos os confrontos Desta quinta-feira Dia 26 Só passou a bola Para lá Tainara Júlia Moreira Para a Tainara De novo Ponto de São Paulo Lá no fundinho da quadra 16º ponto E vamos ter uma alteração Da equipe paulista Cláudio vai entrar A número 7 Paulina Para a saída da 2 Diana Aqui é Minas E eu acredito Uhul Vamos virar Minas A Maria Cecília Arrasa Linda Kimberly Arrebenta Só que para fora Perde A chance aí O time de São Paulo Para dar uma encostadinha Agora São Paulo Faz uma mudança tática A Paulina Ela é Líbero Também Então daí a Líbero Entra numa ponteira Então em quadro Carlos tem duas Especialistas Em recepção e defesa Para aumentar Esse potencial A Júlio A Júlia Torcendo aqui E vibrando com esse 17º ponto De São Paulo Mirtz coloca a Laira 22-17 São Paulo Já está preparando a inversão Aumenta a altura do bloqueio Trabalha a bola Minas Gerais Está aqui na Rede Mineiro Em ponta de São Paulo Ou foi vazão ali A Rede está balançando Essa nova regra aí Que pegou muita gente De calça curta Eu ainda sou do tempo De ver vôleibol Que não podia tocar Em coisa nenhuma da rede Depois mudou Só o bordo superior Bordo superior Agora não pode mais nada De novo Voltou Com o alante ganhou Coloca aí o Mineiro O São Paulo vai fazer a inversão Vai entrar a número 105 Juliana Sai a Tainara E entra também A número 315 Para a saída Da Jaqueline com a 12 Placato 23-19 Saque errado na rede Kimberley Pronto de São Paulo 19 Está vivo ainda no jogo O time paulista No segundo set Já ganhou o primeiro Minas tenta o empate agora Ponto Mineiro Ponto Mineiro 24-19 E agora teremos Uma alteração Na equipe de Minas Gerais Entra a 9 Laira E sai a 8 A Gabriela Pontes Pessoal do Rio Grande do Norte Fazendo continha Aqui ó Se o Rio Grande do Norte Fizer uma média De 25 a 20 pontos Por 7 Ganhar de 3 a 0 O Rio Grande do Norte Passa Com os pontos Averejes De 0.924 Maior que o de Mato Grosso Pessoal Está aprendendo Fazer conta aí Saque Mineiro Pode fechar o set Agora É set point E fechou E fechou 25 a 19 Minas Gerais Faz 1 a 1 No jogo E promete Jogão que promete Com certeza Esse é o jogo A temática dos jogos São essas Dos três jogos Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Foi um jogo Bem disputado Paraná e Santa Catarina Nem se fala E agora Está mantendo A ordem A ordem Das coisas Os fatores Bom, bom, bom bem Bom, bom Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Marina Pereira dizendo que está com saudades da Mirts, mandando um beijão para ela. O André de São Paulo. Acho que o grupo Vôlei Brasil está torcendo pela Tainara. A família da Tainara está ligada também aqui acompanhando. Por favor, qual a média de altura das duas equipes? Se não me engano, são as equipes mais altas da competição. É isso, Gilson? É isso, Gilson? São, são... Anota aí na tua agendinha, meu caro Tiago. Chama a Kimberley e a Mayra de BH para a entrevista. Pedido anotado. Pedido anotado. 1x1 agora. 1x1 agora. Pegou anotado. A bola pouca de São Paulo. 1x1 agora. 1x1. 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 Olha o ataque. Ataque não foi tão forte. Defesa de São Paulo. Descontrando. Pancada, hein? O que é que é isso? Caminhão de Dores do Indaiá, Minas Gerais Vai que é sua, Laira 3 a 1 É, mais um ponto Mineiro E a bola fica lá pelo lado de São Paulo Minas empata o jogo 3 a 3 E aí não pode deixar Se São Paulo tem alguma proteção Não pode deixar Minas crescer E se Minas quiser terminar o set e ganhar o jogo Mantenha esse ritmo aí fora Você viu aí o cabelão da Mirtes E aí o da Caroline mandando um beijo pra ela 3 a 3 o placar, né Agora 4 a 3 São Paulo Beleza Manda um beijo pro Lindenberg, melhor técnico de Minas Gerais Bora Minas Bora Minas Bora no meio Defesa de São Paulo Trabalha o levantamento Foi muito bom, teve que passar a bola lá A Tainara A Tainara E na sequência São Paulo Marca mais um ponto 5 a 3 São Paulo Pronto de São Paulo Ali no meio da rede A pergunta aqui Qual a base de clubes das atletas de São Paulo e Minas Gerais Minas se não me engano deve ter uma Houve uma reportagem no site do ACBV Que falava Como eu estou comentando aí Deve ter Césio Berlandes Eu sei que a Mirtes é técnica do Praia Clube Deve ter alguma atleta lá do Praia Clube Eu lembro que estava bem distribuída Já São Paulo, não sei Eu sei que o Carlos é técnico do Ibirapuera O Serginho é do Barueria Deve ter uma boa mistura Uma boa mestra Está perguntando se a Kimber Ele é a mais alta Não, a mais alta É a Jéssica Do Rio de Janeiro Quase 2 metros 1,98 Tempo solicitado Pela equipe de Minas Se eu não sei o que fazer Passa a bola e espera o melhor momento A gente dá ponto de graça A gente vai ficar correndo atrás Você subir para bater Olha a bola Visualiza Para você ter o encaixe Se eu não encaixar Não tem como Bola de fundo Eu tenho que ter confiança Eu venho lá em cima Alongando e procurando Os 5,5 Os 5,5 Tem que ter confiança Está aí portanto Amigo de Santo Técnica da equipe de Minas Gerais Tem que ter confiança É o arriscar sem fazer loucuras O arriscar com confiança Força Força a Gabriela Camisa número 10 Do sobrinho Thiago Ianka e Guilherme Vai São Paulo Placar é de 7 a 3 Deu uma escapadinha ali No marcador A equipe paulista Só foi para fora Direto para fora Pouco de Minas Gerais Maíra e Kimberly Do Mackenzie De Belo Horizonte Vem aqui no WhatsApp São Paulo Meteu uma bola ali Na paralela Oito a cinco É o primeiro tempo Técnico deste set Vamos ver se eu consigo Dar uma atualizada Aqui Não para de chegar Não consigo nem apertar Ali em cima Não para de chegar A mensagem Está tudo azulzinho aqui Tem 85 mensagens Só de uma cidadã E a mesma mensagem Faltou a Gianni Nessa seleção Acho que é ela mesmo O melhor técnico de Minas É o Matheus do Mackenzie Próxima seleção 99 Quero ver a Ana Laura Gouveia De Líbero Vamos meninas São Paulo Está torcendo por vocês Beijos rumo ao título Excelentes informações Temos aí uma boa evolução Para o futuro Jogadoras altas E com porte Já de atletas Profissionais Profissionais As meninas do Praia De Uberlândia Não jogam nada Eita Eita Estão cornetando aqui também Vamos São Paulo Bora virar esse jogo Oito a cinco Teria caído direto Teria caído direto Está bem ligado Mostrou a Gabi Estava bem ligado No lance Minas tem que agredir mais As meninas do Minas São marrentas Jogam como profissionais Jogam como profissionais Lembram Thaísa e a Denízia Tandara Isso aí Começou aí a partida Vem Minas Gerais Para o ataque Desvia no bloqueio Sexto ponto de Minas Gerais O Dixon Roberto Do Rio Grande do Norte Perguntando qual a expectativa Para esse terceiro set Aí Gilson Já está Com boa pontuação Oito a sete Oito a sete Já começou Com o Minas abrindo Aí São Paulo Encostou Abriu a boa vantagem Estava oito a quatro Agora Minas já encostou É uma perspectiva De um belo espetáculo As duas levantadoras Fazendo uma boa distribuição Bloqueios bem montados Então A expectativa De um belo espetáculo A família da Maria Cecília Também Mandando o recado aqui 9 a 7 Ponto de São Paulo E essa relação Meninas com boa postura Com grandes chances De serem profissionais Que nós não podemos esquecer Que são meninas De 14, 15 e 16 anos Tem muito futuro Pela frente Ataque para fora Não sei se ela tentou Explorar o bloqueio Aí Mandou para fora A jogadora Maria Cecília 3 pontos a vantagem paulista Pega lá Pega lá Júlia Moreira Levantou a Zaque Pantada que veio de trás Mas fica na rede Juliana Minas Encosta 10, 8 Está pertinho Daqui a pouco ainda tem Maranhão E Rio Grande do Norte Virada de bola Da Gabriela Da Gabriela Ontem de São Paulo Saiu E o saco Foi muito forte Olha o levantamento Mineiro A entrada no rede A bola fica encaixotada Ali entre o bloqueio E a rede Ponto no Minas Gerais 11 e 10 O 0 Do 10 Da Maíra Parece um 8 Saque na rede De São Paulo Marca mais um No erro Jaqueline Vai sacar Não passou a bola Ponto de São Paulo Bala na ponta Tentou passar lá Kimberley Ih Que é que houve A Juliana E essa bola Veio da Veio da Líbero Vamos pra dessa Como se fosse Levantar uma bola Pra sair Então essa bola Passa do ponto E aí ela se perdeu No time da bola Mais uma cornetadinha Aqui ó Precisava de mais meninas Do César e o Belândia Pra representar a seleção 13 e 11 A Mirts vai ficar careca De tanto puxar esse cabelo Estava ligado Mais uma vez Só que a bola Foi pro Águila 14 a 12 Tá chegando Minas Cláudio Vamos aproveitar e passar Os resultados Dessa terceira rodada Os que temos até agora Pará 3 a 0 O Ceará Rio Grande do Sul Perdeu para o Rio de Janeiro Por 3 sets a 0 O Paraná Venceu por 3 sets a 2 Santa Catarina E o Mato Grosso Venceu Tocantins Por 3 sets a 1 Jogos que nós temos Confirmados até agora Paraná e Pará E Rio de Janeiro E Mato Grosso Saque para a equipe de São Paulo 15 a 12 Kimberley levantou Passo ficou complicado Mandou para fora A bola Maria Cecília Primeiro não Segundo tempo técnico Chega a 16 A equipe de São Paulo 16 a 12 Abre 4 pontos A equipe paulista E aí Gilson É Minas vai ter que Centrar um pouquinho Parar de errar Muito Essa diferença De 4 pontos Dá para ver Essa bola do fundo Para fora É um saque errado Então o Minas vai ter que Concentrar Como a Mites pediu No set anterior A questão da concentração Vai ter que estar mais focada Mais ligada no jogo Para diminuir o erro Porque como eu tenho falado A temática do jogo É essa Quem errar menos Vai ganhar Até porque se for de ver Os placares Estão iguais 25 a 19 Para São Paulo E 25 a 19 Para Minas E agora 16 a 12 Assistir a essa transmissão Mata as ex-atletas Da Mirts De saudades dela Melhor técnica Para sempre Diz a Júlia Cardoso Minas Gerais Minas Gerais Está demais Uai Bora Minas Estamos na torcida E aí Mais um ponto Primeiro Devagarzinho Comendo pelas beiradas Minas vai chegando E trembão E agora na equipe de Minas Entrou a número 4 Júlia E também a número 6 Taís A hora que você começar A falar bem devagarzinho Já pensei Comendo pelas beiradas E é E aí vai Por aí vai E agora Mitz fez a inversão De 5-1 Para aumentar a altura Do bloqueio dele Na rede E Já está funcionando Está defendendo Muito o time de Minas Levantou lá Maria Isabela Júlia Moreira Na ponta Ponto de São Paulo 17 a 13 Coloca Taizão Pinheiro Chega a equipe de Minas Gerais Nada No bloqueio E o Sergi Já está preparando Inversão Para a equipe de São Paulo 17 a 14 E vai entrar A número 6 Quênia E também A número 3 Kissi Na equipe paulista Na equipe mineira Também teremos Uma alteração Volta para a quadra A número 1 Roberta E sai A 10 Vai Tem uma alfinetada Aqui Mirts Te amamos Beijos das meninas Que mudaram de time Por não te aguentar Beijo para as meninas Das meninas Das meninas É aí Essas brigas internas Eu sou do Paraná Prefiro Vamos comentar o jogo Melhor pular Essa parte Melhor Muda o canal Melhor deixa Não caiu não Veio a pancada Pegou lá Júlia Moreira A pancada Da Maria Cecília Na largada Embaixo A Maria Isabela Estava ligada Andou para o lado De lá Taís Quem levantou Foi a Maria Isabela Júlia Moreira É Não deu para pegar O ataque da Juliana É pouco de São Paulo Olha essa coisinha Tava amado ali Um duplo O ponto é de São Paulo Chega ao vigésimo ponto O décimo nono 19-14 A bola vai fora Hoje eu estou ganhando Uma coisa Para arrumar Já que eu gostei Dá um soquinho No meio da quadra Calma De organizar Agora abriram Cinco pontos Se não tiver a calma Aí vai ficar difícil Porque A gente dá Um, dois, três pontos E não consegue recuperar Vai lá 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 E portanto Mais uma vez A técnica da equipe De Minas Gerais Parece que eu estou vendo A mesma cena Na minha partida Abre E aí Um, dois, três Deixa Deixa encostar Deixa o outro time passar Tem que ter muita paciência 19-14 Saque é da seleção De São Paulo Pegou atrás A Maria Isabela Bola toca na fita São Paulo pode trabalhar Esse ponto Ficou difícil Dei de graça A Maria Isabela recebeu Uma tentativa ali De largada Bola toca na fita Engana o time mineiro Quis 20º ponto de São Paulo Além de competência Tem que ter sorte também Com o lance de sorte Essa bola que deu na fita Ao replay E aí Tira a defesa Da sua posição Maravizou no bloqueio Fez a defesa no fundo São Paulo contra a golpeia Só que o bloco Mineiro Tava armado 15º ponto de Minas Gerais E o Carlos Augusto Cláudio ficou muito bravo Com a equipe No fundo Pega a Júlia Moreira Levanta lá No fundo da quadra mineira O ponto é de São Paulo 21-15 E agora mais uma troca Na equipe de São Paulo Volta para a quadra Número 2 Diana E sai a 7 Paulina 6 pontos A vantagem Paulista Sacou a equipe de São Paulo A bola voltou Pode contra-copiar Descou a paralela Mas errou A Maria do Ana Com isso o Minas Gerais Chega ao seu décimo Sexto ponto 21-16 Pelo meio Agora cai a bola de São Paulo 22º ponto A equipe de Minas Gerais Vai ter duas substituições Voltar para a quadra A Gabi Número 8 E também a Kimberley Número 2 E na equipe de São Paulo Vai entrar a Jaqueline A número 12 E também a Tainara Com a 4 Agora as duas equipes Com as suas formações iniciais O que é que estamos aguardando? Uma conferência na mesa Foram quatro substituições ali Até executar todas Agora a Kimberley pediu ali A conferência para ver a ordem de saco Para ele estar certo A posição Estamos já na terceira fase do 7 Com 16-22 Para São Paulo Que tem o saque E foi bom E o bloco Melhor ainda Diana Diana Ponto de São Paulo No bloqueio 23-16 Wilson Está em uma situação difícil No 7 Agora o time mineiro Vai ter que Para buscar esse 7 Vai ter que Suar bastante Vai ter que Recuperar essa vantagem E não errar muito não É, mas errou né Não, errou de bloqueio Rei de bloqueio Passou direto ali Aí, foi dada a primeira chance Camilas Tirou ali Pontinho da vantagem 23-17 Agora mais uma alteração Na equipe mineira Entrou a número 10 Mayra E saiu a Roberta Com a Niro Vamos ver se aqui no Chiqueirinho Está a beleza E é esse Ó o pinilista da Júlia Moreira Esse Minas Gerais Começa a assustar Tirar o erro É o que o Minas tem que fazer O ataque foi bom Mas Reduz o bloqueio É set point Para a seleção de São Paulo Fica na rede Lá de trás Sem saltar Só foi passar a bola E Abaixou demais São Paulo tem Mais um set point O saque É de Minas Gerais E aí nesse caso A vantagem É para fechar o set É de São Paulo Minas vai ter que defender E fechar no contra-ataque E não uma vez só Sim É mas São Paulo Está errando É Dizésimo ponto Da seleção mineira Minas tem mais um suspiro Fechou o bloqueio certinho Forçando o erro Da equipe de São Paulo 24 a 20 Uma bola Uma bola Então É tranquilidade Tranquilidade Acerta a linha de passe Júlia Eu não posso parar De movimentar antes Eu tenho que chegar Perto da bola Para ter a certeza De que a bola Está fora Na dificuldade Sobe o passe No meio Jaqueline E distribui E eu preciso De gente Para derrubar Com coragem Personalidade Bora Vai em cima da bola Tá e portanto O técnico Carlos Augusto Da equipe De São Paulo Tentando deixar Pedir para a equipe Ter um pouquinho Mais de calma É a ansiedade De querer matar O ponto Muitas vezes Força um erro Tá certo Carlos E pedir calma E pedir alguém Que tenha A proatividade De querer definir Esse ponto E fechar o set Pantada agora Na paralela Para fechar o set Da jogadora Tainara Pedido aceito 25 a 20 Hein Gilson Isso Pedido aceito A proatividade Tainara foi lá E definiu o ponto E definiu o set Vamos ver aí O quarto set Promete Vamos ver o que vai acontecer Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Número 1, Roberta na equipe mineira. O Silvio Luiz diria, né? Pelo amor dos meus netinhos! Olha São Paulo, chegando mais de uma vez. E a bola cai do lado mineiro. Incrível! 13 a 0. A Mirza perde tempo. O placar está mostrando 12, mas é 13, não é, Gilson? 13, agora mudou. É 13. Você está passeando na quadra, gente. Você está passeando na quadra. Levanta essa moral aí, olha. Levanta essa... É, é nóis! 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 Minas Gerais! E, portanto, mais uma vez a técnica de Minas Gerais. É, aí, nesse caso, não tem orientação técnica e tática. Aí é totalmente motivacional. Vai tentar, pelo menos, fazer crescer um pouco nesse sete, para dar uma moral para amanhã. Você ainda acredita. Agora vai, Júlia e Quimba, eles são demais. Rafael de Uberlândia também acredita. Bora, Minas! Saco para fora, ponto! Finalmente, o ponto de Minas, e teve que ser no erro de São Paulo, né? Vamos ver se acorda o time agora. Vai sacar lá, Gabriela. Sacou no meio, levantou a Jaqueline. O ataque foi para fora, hein? A Diana mandou para fora, segundo erro de São Paulo, segundo ponto de Minas. Será que Minas está entrando no elevador agora, subindo? Vamos ver se entra no jogo, né? Até agora. Só que os dois pontos foram em erros de São Paulo. Não interessa, o que vale é o placar, né? Olha aí, São Paulo também está ganhando. Mandou para fora essa bola, Maria Duarte. Gabriela. Que saque, que saque! Olha aí, Gabriela. Quarto ponto de Minas. Parece que entrou no jogo, definitivamente. Vai ajudar! Usou o bloqueio agora, da Kimberle. A Maria Duarte para marcar o ponto para São Paulo. Vai, gente! Vai, gente! Isso aqui volta! A gente passa por essas meninas Nos corredores, no ginásio, no refeitório E olha só pra cima Essa equipe de São Paulo é muito alta Mas qualquer equipe que a gente passa É que São Paulo é mais alta É mais alta Ponto de São Paulo Chega ao 15º ponto Minas Gerais tem 4 Tá complicada a situação mineira Vamos ver se vai funcionar o ditado Mineirinho com a amquete Vai pelas beiradas Devagarinho Vamos ver Bloqueio Ponto de São Paulo Pegaram aqui 16º ponto É o 2º tempo técnico Do raro Baile pra me ter Dançando Chama a atenção à toa É da linha fica louca Agora é a hora Show das poderosas Que descem e retornam Não tem mais corrosas Só as que incomodam As pulsas invejosas Ficam de cara Quando toca Para Dá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começa a dança Eu te enlouqueço Eu sei Se quiser se ter pensado A gente tem poder Aliaça coisas Tente por você A gente tem o som E vem me ver Dançando Até você Vai ficar Babando Claro Pra ele Pra me ver Dançando Chama a atenção à toa É da linha fica louca Se tem o som E vem me ver Dançando Até você Vai ficar Babando É da linha fica louca Dezesseis Quatro Reiniciada a partida Mais um ponto São Paulo Agora conseguiu A Maria Eduarda Colocar a bola no chão Décimo Sétimo Sétimo Ponto A comparação aqui Gilson Meu Deus Minas Gerais Deu um apagão Igual a seleção brasileira Na copa É uma boa analogia Realmente Então Recuperar Esse set Vai ser um trabalho Hercúleo Para as meninas De Minas Gerais Pessoal já começa Tirar um sarrinho Aqui Mandando Minas Gerais Embora Vai embora Que já foi Essa já era Whatsapp Dezessete a quatro É vira a bola Consegue A virada de bola A Thaís Ponto Mineiro Aí o pessoal Do Whatsapp Tá rapidinho Da Thaís Cubana Entrou no jogo E já fez O seu primeiro ponto Lá no fundo Só Tocou a bola Lá Tainara Mais uma vez Funciona O bloqueio De São Paulo Eu acho que agora É quase impossível Mudar isso aí É difícil Impossível Não sei Não posso falar muito Mas é difícil Impossível não é Porque matematicamente Tem chance Sim Mas a gente sabe Que para virar Um 15 Um 18 a 5 Vai ter que entrar Alguém sacando ali Na Taça Paraná Do ano passado Nós estávamos perdendo Em 7 Para a Estrela Não chegou a ser Uma diferença Tão grande assim Mas A Gabi Que é a minha Libra agora Nossa Libra agora Ela estava jogando Como ponteira Ela fez 9 pontos No saco É É uma situação Tem que ser uma sequência Desse tipo aí Senão Se for só virar Nas bolas Manter o serviço Aí é complicado Ele desviou No bloqueio Pôquer em Minas Gerais Um bom saque Que quebra o passo Um bom sistema De defesa Pode fazer buscar Isso não é impossível não É mas São Paulo Está virando Décimo nono ponto Maria Eduarda Colocou lá no fundo Da quadra Esse é o auxiliar técnico De Minas Fazendo as suas anotações E agora da equipe De São Paulo Cláudio entrou A número 7 Paulina E ela foi direto Para o saque Essa é uma substituição Padrão Tira a Diana Põe a Paulina Até para Que é uma Libra Para fazer Essa ajuste E a Reforçar O sistema defensivo De São Paulo Oitavo ponto Mineiro E aí a Libra Entra no lugar Da Da ponteira Que está no fundo Então tem duas especialistas De passe Na Na sua recepção Dez Dezenove a oito Jaqueline Deixou ali no meio Mandou agora Uma entrada Bloqueio Mineiro Chegou Marcando ali A Juliana Tentou duas vezes E não foi A Tarnara Nono ponto Mineiro Olha aí Quem sabe Há sempre Uma luz No fim do túnel Pode dar um apagão Do outro lado Também Na ponta Tainara Mandou para fora É assim que começa A reação É assim que começa Já está alcançando Já está tirando Daí os oito Os dez pontos Que estavam Já está nove Daqui a pouco O Carlos já vai parar Essa reação de Minas De novo para a Tainara De novo para a Tainara Dez de vantagem 20 a 10 É o placar Deste 4-7 São Paulo Jogando para fechar Minas Gerais Jogando para tiebreak Depois Mais um bloqueio De São Paulo Bola veio de graça Jaqueline Chamou atrás Vira mais Uma bola Gabrieli 21 a 10 4 pontos Só para fechar Olha aí O replay Fala fora Décimo Primeiro ponto Mineiro E agora É a vez Do Carlos Augusto Mexer na equipe De São Paulo Entrou a número 6 Quênia E também A número 9 Lohaina É 21 a 11 Não mudou o placar Mas é 21 a 11 Ajustou agora Agora mudou E ainda está São Paulo Está conseguindo manter Esses 10 pontos De distância E chegando Na terceira fase Do 7 O que é pior ainda Para Minas Aumenta a vantagem Mais um ponto 22 a 11 São 3 pontos Para fechar o jogo E faturar E 14 pontos Para Minas Tentar alguma coisa 12 pontos Agora Minas Gerais Só aqui na rede De São Paulo Olha Dos 12 pontos De Minas Pelo menos Uns 7 Foram de erro De São Paulo Pelo menos Ou mais Até Esse quarto 7 É para passar Uma borracha Do time mineiro Da história Se pudesse Sim Mas esse tipo De apagão Já vim Seleção brasileira Já vim Superliga Já vim Liga mundial Por que não ia dar No sub 17 Né Gilson Com certeza Isso é Normal Como eu falei Ela só tem 16 15 14 Anos Agora tivemos Uma alteração Na equipe de São Paulo Entrou a número 2 Diana E saiu a número 7 Paulina Aumentou Consideravelmente A altura do bloqueio Elas ainda estão Completando Meu pensamento Meu raciocínio Elas ainda estão Em fase de Formação Então vão acontecer Apagões Vão acontecer Acertos Olha aí Agora é Match point Com a São Paulo É a Lolo Entrou Fechando a porta Aí 24 12 São Paulo Pode fechar Agora A Mirtz Ficou lá De braços Cruzada Não acreditando No que aconteceu Sacou Gabriela Vem o bloqueio Levanta de novo Lá Gabriela Deu defesa São Paulo Pode matar Agora o jogo Maria Eduarda Gabriela Foi pegar Bola pelo meio Levanta Gabriela Lola Ponto De São Paulo Ponto São Paulo Fecha 25 A 12 Ganha o jogo Por 3 7 1 Sim Estou aqui Já Cláudio Estou aqui Com a Maria Eduarda E com a Tainara Elas que são atletas De São Paulo Maria Eduarda Vamos falar um pouquinho Da campanha Da equipe 3 a 0 No Maranhão 3 a 0 No Rio Grande do Norte E agora um jogo Difícil 3 a 1 Com a equipe De Minas Gerais Aquele segundo set O que aconteceu Dentro de fora Deu um apagão Na equipe De São Paulo Não foi um apagão Mas sim Foi um relaxamento Mas a equipe conseguiu Segurar no terceiro set E graças a Deus Eu não sou vitória Tá certo Vou fazer uma pergunta Mais fácil Para você Tainara Você já sabe Quem que vocês vão Enfrentar na próxima fase Não Quem que vocês Não queriam enfrentar Ah eu acho que assim Para mim tanto faz A gente mantendo O mesmo nível O mesmo jogo A gente vai ser campeão De qualquer jeito Eu creio Mas não tem nenhuma equipe Que você fale assim Não essa eu não queria enfrentar Não tenho medo de ninguém Pode vir quem quiser Que a gente está preparado Para tudo Portanto vocês vão enfrentar O Rio Grande do Sul Na próxima fase Já ficou definido O adversário de vocês O horário vai ser Vai ser decidido Agora a noite Vocês vão ser informados Então eu vou deixar o espaço Aberto para você mandar Um beijo lá Para o pessoal de São Paulo É eu quero mandar Um beijo primeiramente Para o meu pai Para a minha mãe Para o meu irmão Então acho que está Me assistindo Espero E um beijo todo Para São Paulo E para o clube que eu jogo E mandar um beijo Para o meu técnico Tá certo Qual o clube que você joga E qual o técnico Fala o nome Eu jogo no GRB de Bareri E o técnico é Léo Tá certo Maria Eduarda Vocês pegam o Rio Grande do Sul Para deixar o espaço aberto Para vocês mandarem um beijo Lá para o pessoal de São Paulo Eu gostaria de mandar um beijo Para minha mãe Para o meu pai Para os meus irmãos E para o São José Que me acolheu Desde quando eu era mais nova E um beijo para o Bonapé Meu coordenador Música Música Legenda por Sônia Ruberti